Sacanagem, hein? Obrigado, boa noite a todos, é um prazer estar participando aqui mais uma vez. Trouxe um presente pra vocês aqui. Aí se você quiser sortear, não sei o que você vai fazer. Vai ser sorteado esse presente, com certeza vai ser sorteado. Olha aí. Sangue corinthiano. Mas muito feliz pelo momento. E o Fagner tá voando no Corinthians, acho que tem um momento sim pra pensar no Fagner com opção pra seleção brasileira. Ora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo rapidinho. Na volta nós vamos discutir muito futebol.